E um motorista de 59 anos passou mal ao volante e capotou com uma carreta hoje de madrugada na BR-267 em Machado, no sul de Minas. Segundo o boletim de ocorrência, o homem teve um mal súbito e perdeu o controle da direção. O veículo saiu da pista, capotou as margens da rodovia e caiu dentro do pátio de uma empresa. A carreta estava carregada com óleo, parte da carga foi derramada. Por sorte, o motorista não se feriu. Que coisa, hein? Barrancão, uns barrancadão lá embaixo, ó. Do jeito que caiu, o sol rolando até lá embaixo. Meu Deus do céu!